Alô, rapaziada, aqui o Frank Fogo falando. Chegamos a décima rodada do Brasileirão e o Botafogo é líder desde a primeira rodada. Então são dez rodadas na liderança do campeonato. Liderança incontestável. Falem o que quiser, se esperneem, mas a liderança do Botafogo hoje é incontestável. O jornalista Milton Neves, o Milton Neves lá da Band, aquele do terceiro tempo, falou que o Botafogo é líder, mas já tem um campeão, já tem um campeão que é o Palmeiras. Pô, tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira, só pode tá de brincadeira. Faltam vinte e quatro rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. São muitas rodadas, estamos na décima rodada. Nem podemos apontar o Botafogo como campeão e nem o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha um grupo muito consolidado, o Palmeiras tenha um time muito sólido, muito estável, tá acostumado já. Tem ganho aí várias competições aí nos últimos anos. Completamente estruturado o Palmeiras. O Palmeiras é o grande favorito a conquistar o Brasileirão, só que na décima rodada não podemos apontar. Seria completa irresponsabilidade. Mas o Milton Neves também joga para a galera. A grande verdade, ele joga para a galera dizendo que já tem, já pintou o campeão. Porque ganhou o São Paulo de 2x0, um clássico, tudo pode acontecer. E já pintou o campeão. Não, negativo. Não pintou o campeão. Nem o Botafogo é tido e é favorito a campeão. E nem o Palmeiras é favorito. Mas não pintou o campeão. Não pintou o campeão. Não pode se afirmar que o Palmeiras já é o campeão na décima rodada. Muitas coisas podem acontecer daqui para frente. Então não podemos ter essa ilação que esse Milton Neves teve aí. Mas é um cara que joga para a galera, gosta de aparecer. Gosta de aparecer. Então isso é um motivo dele ganhar aí uns cliques, uns likes. E aparecer bem na foto. Está aí em todos os jornais. Porque o Milton Neves falou que o Palmeiras já é o campeão. Negativo. O Palmeiras ganhou do São Paulo. Ficou a dois pontos do Botafogo. O Botafogo é o líder com dois pontos à frente do Palmeiras. Terminada a décima rodada. Agora vai dar uma parada para a data FIFA. São dez dias parados. Então não vai ter campeonato. Então dez dias vamos ter que aturar o Botafogo. Mais dez rodadas na liderança. E mais dez dias parados aí na liderança. Vamos descansar. Os jogadores descansar. Recuperar alguns e viajar. E curtir hoje, dia dos namorados, claro. Então, Botafogo mais líder do que nunca. Vou trazer repercussão. O que foi o dia do Botafogo no Globo Esporte. Nos Donos da Bola Rio. Para vocês acompanharem também. O Botafogo teve cinco jogadores na seleção eleita aí pelo Twitter da rodada. Cinco jogadores. Vou trazer também como ficou essa seleção dos jogadores eleitos pelos torcedores no Twitter. Então, o Botafogo com cinco jogadores. E o Flamengo também com cinco jogadores. O Cruzeiro com um jogador. Então, vou deixar também esse vídeo mostrando a seleção da rodada. Valeu, rapaziada. O Tiquinho Soares também falando aí sobre esse momento que ele está vivendo. Vou deixar para vocês aí um grande abraço. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos dá aquela moral aí. Estamos chegando a quase dois mil inscritos. Graças a vocês. Ao trabalho que vocês têm ajudado a gente a desenvolver. Valeu. Sábado estávamos lá no Milton Santos. Aquele passeio sobre Fortaleza. Foi um passeio. Fortaleza não assustou em hora nenhuma. Botafogo era para ter feito mais. Mas dois a zero ficou de bom tamanho. Seguimos líder do Brasileirão. Agora é hora de recuperar o Marçal. Hora de recuperar o Danilo Barbosa. Gabriel Pires. Vamos recuperar esses jogadores que estão fora por contusão. Valeu. Um grande abraço. Fogo deles. Segue o líder. Caiu no tapetinho. Já era. Valeu, rapaziada. E o líder? Dez rodadas já. Quero ver até quando que esses reifers aí da redação vão falar do Botafogo. Quero ver. Pô, o cara virou Botafogo mesmo. Quero ver. Ô, Carvalho. O cara virou Botafogo mesmo. O cara mudou de time, pô. O cara era América da semana passada. Aí, eu era a Rezende, por favor. Rezende, não. Desculpa, Rezende. Rezende. O time está na liderança, tem dez rodadas. Dez rodadas, dez. E aí, já tem um quarto do campeonato. É. Aí, lá em cima, você está falando para mim, não. Lá em cima. Lá em cima. Só o quanto? Aliás, aqui embaixo, no primeiro andar, na nossa redação, né? Aquela, o pessoal que fica ali em cima. Sim, é que a gente se liga. Aí fica, ah, vai cair, vai cair. Fica, fica secando? Secando. Secando. É o líder. Muito obrigado. Sabe o líder aí, ó. É o líder. Olha aqui, ó. Acaba o líder de falar no ponto eletrônico que o Botafogo tem quatro pontos, desculpa, quatro vezes mais pontos que o Vaggen está na décima rodada ainda. Cara, cara. Rapaz, isso é para o torcedor botafoguense esfregar na cara do Jaker. Eu não consigo fazer o programa sem Botafogo, cara. Eu não consigo. Eu quero, mas eu paro e minha perna vai assim, ó. Eu não consigo, pô. Eu paro aqui, a perna. Eu não consigo. Parar aí, Pedrinho. Bote o melhor momento aí, pelo amor de Deus. Que já está com o Dona Macia. Mais um Botafogo dominante, né, GB? Mais um Botafogo que deu gosto de ver. Botafogo para frente, o Botafogo organizado, o Botafogo inteiro. Essa falta do posto foi uma coisa... Merecia entrar. Meu Deus do céu. E eu acho que o Botafogo foi totalmente merecedor do resultado, poderiam ter feito mais gols. E tem aquela história, né? Quando a fase é boa, tudo acontece. O Tiquinho perde o pênalti, o zagueiro erra. E a bola... Não, não. Clarice foi trapalhões. Exato, foi trapalhões. E aí a bola surge de novo na frente. E essa chapada aí? Ele gosta de fazer gols de chapada. Nesse cantinho aqui, ele tem um molhação. O Botafogo paranaense, ele fez lá na Arena da Baixada também. Então, é um Botafogo que está criando caixa. A gente brinca aqui, é claro. Não dá para dizer que o Botafogo vai ser campeão. Ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu gosto de ver o Botafogo na liderança. Porque isso incomoda muita gente. E eu torço para que o Botafogo se mantenha no topo. Que o Botafogo brinque por coisas grandes. Porque é um time que está começando a criar uma caixa interessante para a temporada. Não só no Brasileiro, mas também na Libertadores. Mas você concorda, vocês concordam, Atierson? Que ainda falta muita coisa. Muita coisa. 84 rodadas. Sem dúvida. E outra. Tem um tal time chamado Palmeiras, né, Atierson? É, então. Mas assim, o Botafogo tem tido um desempenho dentro de casa. Trazendo uma intensidade, volume de jogo. Jogadores com confiança. Principalmente o torcedor também abraçando a causa. Mas o torcedor pode abraçar um pouco mais, né? O Botafogo é líder do campeonato. São 19 mil pessoas. São 19 mil pessoas. Então é sábado 9 da noite que eu não ganhei. Tudo isso a gente entende. Sim. Que é tarde, é final de semana, sábado e tudo. Mas o torcedor botafoguense tem que encher aquilo a dia. Não é... Quando não está na liderança, não enche porque não está na liderança. Hoje está na liderança do campeonato. Time jogando bem. Jogadores como o Tietinho botou filho do time. Eduardo dando a qualidade de toque para o time ofensivamente. A bola procurando o artilheiro, que é o Tiquinho. Sabe quem gosta do nome Tiquinho? É filha, cara. É filha. A gente foi ver o Flamengo Botafogo, no Maracanã. Ela não acompanha muito o futebol. E aí saiu a escalação lá. Tiquinho. Ela, que gracinha, que fofinha. E agora ela gosta do Tiquinho e fica torcendo para o Tiquinho. Então o Tiquinho realmente faz muita falta nesse time do Botafogo. É um jogador realmente que tem o faro do gol. É o artilheiro. Ele tem muita frieza. É um jogador realmente que o Luiz Castro foi muito assertivo na escolha dele. Olha lá. A bola resbalada procura quem? Procura o traga. Bola no pé. Abaixou ali, ó. Travou ela. Chapa no canto. Ó, assim, eu tô procurando aqui, se você ser torcedor Botafogense, a gente já mandou direct pra ele, LC do Fogão, pra fazer aquelas dancinhas que ele faz lá, a gente quer trazer, porque vai ficar 10 dias sem jogo, a gente vai trazer jogador, treinador, Homem-Aranha de novo, Urubu Bombado, LC do Fogão, todos os personagens. Vai lá no direct nos anos da bola e manda lá quem você quer ver aqui nesses 10 dias. Porque não tem futebol, a gente faz galhofa, a gente faz todo dia mesmo. GV, outros fatores positivos. Você tem 30 segundos, Joaquim. Volta do Ceguavinha, muito bem. Bem. E eu tô falando aqui, já tem umas duas, três semanas. E essa semana eu vou repetir. Mais um grande jogo do Marlon Freitas. Pô, caramba, né? Mas esse aí já é, deixa eu ver uma olhada. É, Adriano também. Deixa eu ver uma olhada. Olha só. Tinha acabado de perder um tempo quanto o atletico, mas dessa vez a bola sobrou de novo. O líder do Brasileirão chegou aos 24 pontos. Não consigo fazer um balanço de um campeonato de forma tão precoce. Sei que tenho uma equipa que quer muito ganhar, e isso é o que mais me interessa. Agora o Brasileirão dá um tempo, por causa da data FIFA. O próximo jogo do Botafogo é só no dia 22 contra o Cuiabá. E depois da vitória contra o Fortaleza, o time ganhou quatro dias de folga. Eu vou a Portugal. Já lá não vão uns meses largos. Outros também vão descansar noutros lados, nos seus países. E é bom para todos. Alô, torcedores! A sua seleção da décima rodada do Brasileirão a sair ficou assim. No gol, Matheus Cunha pegou tudo para o Mengão. Na zaga, não passa nada. Com Adrielson do Glodioso e Fabrício Bruno do Flamengo. As laterais vêm com Wesley do Rubro Negro Carioca e Hugo do Botafogo. A volância segue o ritmo dos clubes cariocas, com toda a categoria de Marlon Freitas do Alvinegro e do curiga rubro-negro Gerson. Na meiuca, segue o ritmo com o Cebolinha do Mengão e Eduardo do Fogão. O ataque foi decisivo. Tiquinho chove gols para o meu líder e Bruno Rodrigues, do cabuloso. O técnico desfilou o amor pelo balão e venceu. Jorge Sampaoli foi o escolhido da galera. E aí, curtiu? A seleção do torcedor, quem escala é você pelo Twitter. Entre lá e participe. Brasileirão, o campeonato do brasileiro.